Muito bem, falando de eleições, as tropas que vão garantir a segurança durante a votação desse segundo turno das eleições já foram para as cidades do interior aqui da Paraíba. O repórter Michel Andrade acompanhou a movimentação de embarque aqui em João Pessoa e tem as informações para a gente. Michel. Na manhã dessa quarta-feira, as tropas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros se reuniram aqui no Centro de Ensino da Polícia Militar do Estado da Paraíba, aqui no bairro de Mangabeira. Essa reunião das tropas aconteceu para que mil e cinco homens pudessem ser encaminhados para o Alto Sertão da Paraíba. Estes homens que vão cuidar de toda a segurança ali da região do sertão. A exemplo do que fizemos no primeiro turno, a gente está garantindo toda a estrutura logística e de recursos humanos da Secretaria de Segurança para o emprego no segundo turno. Não apenas Polícia Militar, mas Polícia Civil, Bombeiro Militar. Hoje teremos embarcados Polícia Militar e Bombeiros Militares para o interior. Policiais civis também estarão indo com as equipes a partir de amanhã, já ocupando suas cidades, interagindo com os juízes eleitorais, para que a gente possa garantir segurança, a exemplo do que foi feito no primeiro turno. Tivemos sucesso no primeiro turno, fizemos ajustes, melhoramentos, para que agora, nesse segundo momento, a gente pudesse aprimorar ainda mais e fazer um trabalho melhor. Então, isso está sendo feito, tudo integrado com a Polícia Federal, com o TRE. É fundamental trazer esse esclarecimento, que isso é um planejamento que se faz colegiadamente. O TRE tem participação direta e a gente vem construindo soluções conjuntas. Além das tropas que foram enviadas para o sertão da Paraíba, cerca de 1.005 homens, outros homens também serão enviados para Campina Grande, Guarabira, e também permanecerão aqui na região metropolitana de João Pessoa para fazer e manter a segurança no segundo turno das eleições. Eu conversei com o Coronel Ronildo, que trouxe um pouco de detalhes sobre como é que vai funcionar toda essa segurança, tanto aqui em João Pessoa, como nas outras regiões que as tropas foram enviadas. O Coronel Sérgio Fonseca determinou a redução da folga dos policiais militares. Com essa redução, nós vamos ter cerca de 50% do efetivo disponível para trabalhar exclusivamente na eleição e o restante do policiamento vai continuar fazendo o trabalho normal. Ou seja, nós não teremos prejuízo nenhum nos serviços operacionais que já desenvolvemos em toda a Paraíba. Não só em João Pessoa, mas em toda a Paraíba o policiamento será mantido de forma normal e com a redução da folga desses policiais, nós vamos manter a suplementação para a eleição e para o reforço da fiscalização do policiamento normal em todo o estado. Então não haverá prejuízo para a população. Bom, eu sou entusiasta, eu acho mesmo que todas as ações conjuntas feitas pela Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, todas essas ações são muito bem-vindas, uma vez que esse período é muito delicado. É a decisão de uma eleição e tem muito a ver com paixão, tudo está tão polarizado que são esses policiais que fazem esse trabalho de impedir que alguns eleitores sejam coagidos, que haja compra de votos, entregas de cestas básicas. A gente viu lá no primeiro turno Santinhos junto com cesta básica, com bolo de dinheiro e são essas tropas que garantem a lisura de todo o processo. É muito importante que esse trabalho seja feito, esse trabalho em conjunto é de fato muito, muito bom, muito importante para toda a segurança, não só do eleitor, mas também de todo o processo democrático. quando a gente fala de segundo turno. Muito bom esse trabalho, que bom que já está acontecendo, os dias que antecedem a eleição, dia 31, são dias muito, muito complicados, muito tensos, então é importante que essas tropas já estejam posicionadas para que, dia 30, não é isso que vai ser o pleito, então é muito importante que aconteça tudo da melhor maneira, com todo o cuidado que a gente precisa num momento tão delicado. Ainda falando em eleições, a gente vai falar que ontem teve aqui o debate na sua TV Tambaú.